. 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 Não é balão não, ele não tem boca, não é muito claro, o balão não fica assim Ele tem forma de disco, ele é meio achatado, é meio achatado, é meio achatado, é o contrário As vezes ele está virando muito rápido, o Rogério tirou a foto e ele estava assim Era um certo, não tem Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti